Pode ser sem pressa, agora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Então deixa que eu deixo Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Obrigado.